DJ Robin solta a batida pra geral sair do chão Só quem é cristão, só quem é cristão Pula pro lado e pro outro e bate na palma da mão Só quem é cristão, tão, só quem é cristão, tão Só quem é cristão, tão, só quem é cristão Porque Jesus me libertou pra viver uma nova história Sou livre pra curtir, preconceito aqui não rola Não importa a batida, pois Deus tudo criou Por isso eu vou louvar e adorar o meu senhor DJ Robin solta a batida pra geral sair do chão Só quem é cristão, tão, só quem é cristão Pula pro lado e pro outro e bate na palma da mão Só quem é cristão, tão, só quem é cristão, tão Só quem é cristão, tão, só quem é cristão Quem é cristão, tão, só quem é cristão Quando o DJ solta a batida pra geral sair do chão Só quem é cristão, tão, só quem é cristão Pula pro lado e pro outro e bate na palma da mão Vai na palma da mão, todo mundo na palma da mão DJ Robin solta a batida pra geral sair do chão Chão, só quem é cristão, tão, só quem é cristão Pula pro lado e pro outro e bate na palma da mão Tão, tão, só quem é cristão, tão, só quem é cristão Então, só quem é cristão? Se ligou?